Em tempo de festa, em tempo de folia, em tempo de desfile da Escola de Samba, converso com o Machim, que é o síndico aqui da Maquete Sapcaí, e ficou um ano ausente o Carnaval, ausente a festa, ausente o desfile da Escola de Samba, mas agora tá tudo contornado, Machim. Você que coordena todo esse segmento aqui da passarela principal do Carnaval. Realmente nós ficamos um ano triste, mas graças a Deus estamos voltando. Graças a Deus eu volto a te ver. Graças a Deus estamos aí. Vambora, vambora. Tá certo. E agora, dando início, o povo participa e faz a festa sem gastar nada. Graças a Deus. É tudo de graça. Não pago nada. Dessa dê. Tá aí o Machim, o homem que comanda aqui a abertura, os ensaios nas escolas, e dá um apoio total ao povo do samba, ao povo do Carnaval. E a Max acompanha tudo, porque o Rio corre pra Max. E a Max acompanha tudo, porque o Rio corre pra Max.